Estou levando um milagre. Eu vou impor as mãos sobre meu pai. E vou vim dar o testemunho aqui. Glória a Deus! Glória a Jesus! Também peço a oração da igreja que amanhã minha esposa vai... Aleluia! Aleluia! Os irmãos também que estiver trazendo o seu dízimo, pode trazer e colocar aqui no salão. Vamos aqui, eu quero te sorrir. O mais alto que eu puder, só pode me ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu sou pequeno... Sou pequeno demais... Me dá a tua paz... Eu preciso... Entra na minha casa... Olha aqui... Entra na minha casa... Entra na minha vida... Mexe com a minha estrutura... Saia todas as feridas... Me ensina a ter santidade... Que ela mais convença assim... Meu Senhor é meu bem maior... Faz um milagre em mim... Faz um milagre em mim... Mais um milagre em mim... Vai, senhor... Como usar ele, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar tua atenção Eu preciso de ti Eu preciso de ti Sou vinhendo demais E dá tua paz A procura de seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com o vinhendo do mar Para todas as feridas Me ensina essa cidade Eu amo a sua mente a ti Porque o Senhor é meu Deus Faz milagre em mim Me ensina a tua santidade Eu amo a sua mente a ti O meu Senhor é meu Deus Faz milagre em mim Profetido, profetido Faz um milagre, Senhor Faz um milagre, Senhor Faz um milagre, Senhor Ele está entrando a tua casa agora Ele quer dar glória a Deus Aleluia Ele vai te dar uma semana abençoada As portas vão se abrir Meu Senhor é meu Deus E o milagre vai chegar É sério Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com o vinhendo do mar Para todas as feridas Me ensina a tua santidade Eu amo a sua mente a ti Porque o Senhor é meu Deus Faz um milagre em mim